E essa é uma grande oportunidade pra você que tá querendo investir, ganhar muito dinheiro nesse final de ano. Eu te apresento a Discover Point, é um hotlet perfeito. Você que é lojista, você que é fabricante, vale a pena investir. Já está em fase de acabamento, já tá quase pronto, já venderam bastante, ou melhor, já alocaram. E tá faltando você trazer o seu negócio, colocar e ganhar muito dinheiro. Primeiro, eu vou te falar da localização. Fica aqui em São Caetano, no centro de São Caetano. E São Caetano é considerada uma das cidades, assim, uma das maiores em renda per capita do país. Em termos de segurança também, você tá bem aqui em São Caetano, né, pelas pesquisas. Aí é uma cidade, meus parabéns, viu, pro pessoal que é de São Caetano, também é uma cidade excelente, com uma boa civilização e uma excelente segurança. Bom, o que você vai encontrar aqui no Discover Point? Você vai encontrar a Prefeitura de São Caetano, que é ao lado, você vai encontrar a Estação Ferroviária também, onde tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Isso, muita gente passando aqui na porta. Diariamente. Diariamente, muita gente mesmo. A gente fez uma pesquisa em cima disso e o volume de pessoas realmente é muito conveniente pro negócio. Muito conveniente, exatamente. Bom, o Discover Point contém dois andares, tá? A imagem já está entrando no seu vídeo, que seria do andar superior, que existe uma praça de alimentação, que tem capacidade de 100 a 150 pessoas, é isso, Berger? Isso, 100 a 150 pessoas. 100 pessoas sentadas nas mesas e em torno de 50 pessoas em balcão e área de balcão dos prováveis lojistas. Bom, o material que vocês estão montando os estandes, essa praça de alimentação, são todos materiais importados de primeira. Isso, a gente está fazendo o acabamento ser a nossa maior meta, pra fazer uma coisa de qualidade mesmo. É, pra competir com a cidade de São Caetano. Bom, fora isso, o que você tem? Você tem um estande de 5 metros quadrados, que é esse que o nosso câmera vai mostrar pra você, tá? Tá saindo 170 reais o metro quadrado, tá? Até incluso o quê? Você tem uma segurança aqui dentro, você tem luz, tem limpeza. Isso. E convênio com estacionamento também você tem. Quer dizer, você pagou 170 reais o metro quadrado, pronto. Você já pode colocar o seu negócio que tá prontinho. E tem mais, gente. Olha só o que eles estão fazendo. Esse estande aqui que eu separei pra vocês é de 10 metros quadrados. Esse o cliente optou por múltiplo de 5, tá? Você pode também estar optando se quiser. Olha, todos os estandes, tanto de 5 metros como de 10 metros, vem com prateleira. Olha só que chance legal. Vem com balcão e vem com banqueta. Quer dizer, você vir pra cá, colocar sua mercadoria, sair vendendo, ganhar muito dinheiro. E tem mais. Se você quiser optar por telefone, você vai pagar 50 reais somente a mais que você tem o telefone no seu estande. Fora isso, tem a testeira. Aqui o nosso câmera vai mostrar pra você, que seria o backlight. Que você pode também estar colocando o logotipo do seu estande. Quer dizer, isso daqui é um achado. Olha, o preço que eles estão fazendo realmente tá de graça. Se você quer investir, vale a pena conhecer o Discover Point. Que está com promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 8h às 18h. E o endereço, o Berdan? Correio Grande do Sul, 436 São Caetano. E qualquer coisa, ligue 442-41-60, vale a pena investir. Se você não vier, hein, olha, você tá perdendo tempo. É Discover Point.